Segundo oi sangue se é oi, então vamos conferir qual que é o banner da semana que vocês já viram aí na capa Vou comentar um pouquinho sobre o que eu estou vendo do Asmita lá no servidor chinês E também teve um comentário sobre talvez um bug no PVP Melee, nos baús Falaram que tem jogadores que não conseguiram gemas avançadas nos baús do PVP Melee Vou abrir todos aqui com vocês que eu consegui no PVP Melee, né? Postei no sábado 4 lutas e o restante das lutas mais 4, né? No domingo, então se vocês não viram esses dois vídeos de PVP Melee, eu vou deixar nos cartas também Então, bora lá Então, vamos lá, passando aqui então que eu acabei de abrir aqui o jogo Pra começar, vamos falar sobre o banner O banner é um personagem menosprezado por muitos jogadores Ele é menosprezado por muitos jogadores, mas é um personagem interessante Principalmente pra quem gosta de causar dano em boss Então, é isso, é o Ioros Divino, tá? Ele é uma build aí só pra buffer, por exemplo Você já pode utilizar ele 1, 2, 2 Já vai ser melhor que o XMM em boss Então, é um personagem que vale a pena aí pegar Pra vocês, eu vou trazer o meu time Talvez amanhã pra vocês à noite, tá? Que eu devo gravar hoje à noite É meu time automático Não é foco em dano Mas é o time que eu utilizo automático Para fazer o boss da legião Então, amanhã eu trago aí pra vocês no vídeo da noite, beleza? Hoje à tarde teremos lives, tá, galera? É, vamos fazer a live do Oguysseus aí Depois de muito tempo sem live aqui do canal Então, aguardo vocês também de 2 às 4 Lá no canal, nem lives Então, o banner é legal, né? É... Não precisa fazer um alto investimento no Ioros, beleza? É um personagem bem interessante pra você usar ele no PVE Se você tiver aí o Shura Divino, obviamente Mas pra PVP, ele é bem aquém em investimento, tá? O meu tem um alto investimento aqui Mas, por exemplo, esse skill aqui nível 5 Eu não uso Então, por isso... E aqui tá nível 3 Então, do nível 2 pro nível 3 Não faz tanta diferença assim E eu já uso ele já no boss da legião Então, por isso que eu acho que é um personagem interessante de ter aí Fora os vínculos, os próximos divinos E vai ser interessante ter ele também Pra casa dele também Então, a Ioros é da hora, tá? Vamos só pros lembretes de segunda-feira, né? Então, não esqueça de... Você... Pegar aqui, né? O pacotinho, né? De 10 diamantes Que eu já peguei aqui Já torrei ele todinho também Deu aquela resetada, né? Na Arena de Honra Então, não esqueça de pegar também aqui Seus novos volumes de habilidade da semana Que são exatamente... Aqui eu sempre pego o SS, né? Então, não esqueça de pegar seu volume de habilidade aí também E é isso Ok? É referente também A Torre do Selo Não sei se dá pra fazer a Torre do Selo Porque a minha já fechou aqui Campeonato de Cavaleiros Não tem mais Porque já fechou também o evento Beleza? Então, é isso Ah, tem aqui também, ó A Inspecção do Santuário Que eu esqueci de fazer Eu só fiz sexta-feira Então, não esqueça de você torrar Todos os restantes das suas moedas Ver se tem algum coletável Igual eu tenho aqui pra pegar Beleza? E que o evento vai ser encerrado amanhã Mas já encerrou, né? Agora você só gasta os recursos Que você adquiriu Caso você tenha adquirido Se você nem jogou Vai ter os baúzinhos lá não coletados, tá? Então, esses aí são os recadinhos de hoje Vamos, então, referente ao inventário Ao PVP Melee Cadê o PVP Melee aqui? Antes que eu esqueça dele Os baús Do PVP Melee Esse aqui, ó Então, esses são os baús do PVP Melee Se eu não tiver errado E a galera falou que não tá vindo Gema avançada Vamos ver se não vai vir Gema avançada pra mim também Três gemas Eu não sei se isso é muito ruim Porque normalmente eu abro 2.050 baús, sabe? Alteraram o drop? Do baú do PVP Melee Vinha muito pouco baú Gema avançada assim no baú Não tenho certeza Mas eu achei que veio pouco Eu não tenho um vídeo abrindo O baú do PVP Melee e tal Mas eu achei que veio realmente pouco Vocês acharam diferença No drop rate do baú? Comenta aí embaixo Pra quem participou, né? Que eu sei que tem muitos jogadores Que não participaram também Amanhã eu vou ter essa enquete Amanhã Da quantidade de jogadores Que participaram do PVP Melee E não participaram, tá certo? Então, é isso Agora nós vamos falar então Do Asmita Né? Quanto eu vou gerando aqui Alguns Vigo extra aqui Então, o Asmita Como que tá O Asmita no PVP? Eu procurei ele três dias Eu consegui ver Baixíssimos gameplays No primeiro dia Eu trouxe lá o combo do Asmita Com o Milo Divino, né? Vou deixar nos cards Pra quem não viu Pra quem quiser ver Esse combo Milo Divino de CR Tá bem interessante os dois Tem uma sinergia Muito boa Os dois jogando junto Mas eu não encontrei Nenhuma vez mais o Milo E eu não Eu encontrei o Asmita Uma vez Ou seja O Asmita Ele não está Né? Pelo menos no ranking lendário Né? Que é um ranking mais competitivo Que a galera quer jogar Com os top time Ele não está sendo Bem jogado Ou bem visto Eu vejo muito Thanatos Né? E Serafina Por exemplo São personagens Dizem que ele não neutraliza Tanto assim Embora ele consegue neutralizar Né? As tsunami da Serafina Mas o Thanatos Não Ri na cara do Asmita Isso aí é um problema E A galera não bane Thanatos No lendário Porque todo mundo Quer jogar de Thanatos, né? Então A galera não bane Thanatos Eu por exemplo Já comecei a banir Thanatos Pra quem viu o PVP Melee Eu já estou com trauminha De Thanatos CR Tá difícil Tancar O Thanatos CR Então Se eu tivesse realmente O Thanatos CR Né? Talvez eu poderia Jogar mais de Thanatos Mas Agora Eu vi que o cara Usa Thanatos Eu bano Se o cara não usa Thanatos Eu até deixo Passar e corro o risco Mas eu vejo que o cara Tá usando Thanatos Eu já bano Porque Tem grande chance De ser um Thanatos CR Aí Na minha cara também Então É O Asmita Eu vejo ele sendo Um bom counter De De money gold Ele tá ótimo Counter De money gold Pra quem acha Money gold Suportável, né? Dá pra ficar neutralizando O golpe de custo 3 Do money gold Estranhamente Ele é counter O money gold Não fica imune A esse debuff De Bloqueio de custo De energia Mas O Asmita Ele realmente Vou falar com vocês Daria pra Esquipar Mas Ele é um personagem Interessante Que se tem na conta Né? Eu vou trazer ainda Um Um vídeo Pra vocês Talvez eu tragar hoje Não sei, né? A noite Um comparativo De Asmita Versus Campos Divinos Sobre Referente ao Ayakus Que ele tem De diferencial Pra agregar Na sua conta Comparado aos Controles atuais Pô, bacana esse tempo O que o Asmita agrega Que os outros Controles não agregam, né? E aí a gente vê O que os outros Controles agregam Que o Asmita não agrega A gente vai bater Um bate-papo aí Com o Asmita Hoje à noite Então é isso Eu já deixo aí Então pra vocês Deixarem o seu like A sua inscrição Que são dois vídeos Diários aqui Também Lembrando que Quem quiser bater papo Ao vivo comigo De duas às quatro Eu estarei ao vivo Lá no meu canal Nem lives Link na descrição Também Pra participar Inclusive o grupo Do Zap também Onde eu divulgo Meus vídeos E quando eu abro Live Link na descrição Não é que essa galera Fica falando assim Olhei, o grupo Tá lotado Mas agora O Zap Ele aumentou O limite de jogadores Porque eu não quero Ter mais outro grupo Do Zap Ainda mais que Não é eu que administro Então Dá pra vocês Participarem Lá também Do grupo do Zap Pra quem quiser Participar Não tem um grupo aí Gostaria Dessa Zona que é Grupo do Zap Ficar colocando ideia Sobre CDZ Pegando dica E dando dica aí Caso você já Tá no nível De passar conhecimento Pros outros também Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Realmente o Smita Ele Ele não é muito bem visto Mas assim Eu tô falando Ah mas tem o Ayakos Tem o Campos Divino Ah mas o Ayakos Eu também não vejo muito No PVP O Ayakos é um cara roubado Mas a gente não vê ele Tanto assim No PVP Tem esse detalhezinho Também E o Campos Divino Sim O Campos Divino Ele tá aparecendo mais Vou falar o porquê Também que o Campos Divino Tá aparecendo mais Mas isso é um assunto Para o vídeo da noite Então é isso A gente se vê então No próximo vídeo Comenta aí Que também ajuda Na divulgação do vídeo Qualquer coisa Aleatória ou não Valeu e fui